Vamos lá, bota o músculo da perna aí, olha, a pessoa luta pra ter um musculozinho, você passa um dia, você vai pra academia e some, olha a Fernanda aí, 7 dias, tô enjoada de besteira e tô com raiva da Fernanda também aqui também, porque, rapaz, a Fernanda, ela tem 15 dias aí de comer qualquer coisa e eu não posso ter 15 dias de comer qualquer coisa, por que que eu engordo sozinho? Eu tô de saco cheio, Fernanda, não posso nem passar um mês sem ir pra academia? Não, e aí, e aí, minha filha, e aí, qual foi? Não dá não pra ser casada contigo, não, Fernanda, desse jeito só eu que engordo, Fernanda, meu Deus do céu, eu tô, não, eu não aguento mais, ô. Na fitnância, é, expire em mim, na fitnância, pode falar que eu te expirei. Mulher, eu tô super fitness e tu tá zero fitness. Então, mas aí, é pelos dois anos que eu tô contigo que eu passei sendo fitness, né, e agora tu tá sendo mais fitness que eu. Eu era mais segura que você, amor, não vem aqui, não tem, não vem aqui, não tem. Tu quer comer? E tu quer ir correr na Raul Lopes? Quer sim, Maria, eu quero, não. Eu adoro o vôlei, sabe, eu acho muito massa, mas eu super teria vergonha de jogar aqui, porque fica de frente pra avenida, onde todo mundo caminha, e o pessoal ia, eu, passando vergonha. Eu não sei o que essa coisa, gente. Eu não sei jogar nada pra mim, quem sabe jogar é minha brother do vôlei feminino brasileiro, porque agora são todos nossos amigos aí, escates. Entendeu? Você viu o pessoal? Ah, e nós já já estamos amigos da seleção, depois tu tá ligado, né? O famoso macarrão com sardinha aqui. Eu sempre tiro aquele ursinho que vem na sardinha e pico ela todinha, pra ela ficar só a crema. Tem uma cebolinha aqui também, era pra ter tomate, mas não tem tomate aqui em casa. No molho eu uso creme de leite, aqui é molho de tomate e ketchup, eu uso isso aqui no molho. Aí, ó, manteiguinha. Cebolinha pra dourar. Se você tiver tomate, você bota tomate depois que a cebola dourar, beleza? Aí, agora eu vou jogar a sardinha aqui. Eita, veio o desmanteio, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O negócio tem que ser jogo rápido aqui, ó. Jogo a sardinha, jogo o molho de tomate. Acho que eu vou botar mais um pouco aqui, pra ficar tudo igualzinho com a sardinha. Vai queimar aqui, que eu tô filmando. Ó, tem que ser ligeiro. Jogo o molho de fogo aqui, ele mesmo baixa, ele fica muito alto. Mas aí, eu já coloquei aqui, ó, o molho de tomate e agora eu vou vim com o creme de leite aqui. Tem que esperar um pouquinho, assim. Mas é rápido, né? É devagar, entendeu? A sardinha de creme de leite aqui agora. Aí, você mexe. E deixa só ferver um pouquinho, aí você coloca um ketchupzinho depois. Ketchup é por último. Mas primeiro é o creme de leite, por último ketchup. Vou levar um salzinho aqui só pra dar o brilho. Eu gosto de comida com sal. O café vira o creme de leite, joga um ketchupzinho pra dar o brilho também. Não muito, pra não exagerar. Mexe aqui. Isso aí, juntar com o macarrão e tá pronto. O que é bom colocar aqui também? Um cheirinho verde, um coentro. Usa essa imaginação, cara. Quando tem muito material, eu faço com muito material. Quando tem só o básico, eu faço só com o básico. Eu tô só com a mão aqui, por isso que tá isso aqui. Mas tá uma delícia. Certeza absoluta. Que eu sou profissional nisso aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...